Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, meu nome é Aveline e no vídeo de hoje eu acabei de sair de casa, eu tenho que passar no mercado para comprar umas coisinhas lá para casa, e aí eu vou aproveitar e vou dar uma passadinha lá na casa do Lira, porque ele me pediu a lente da minha câmera emprestada, é essa daqui, para quem não sabe essa é a minha câmera principal de vlog e tem muita qualidade, eu gosto dessa bichinha, vai com as marinhas, meu orgulho, meu neném. Eu vou emprestar para ele porque ele quer gravar um vídeo do carro novo dele com mais detalhes, e ele comprou logo uma Porsche Taycan, tem que ser com a qualidade top, a melhor qualidade possível para mostrar os detalhes, para fazer um vídeo malado, e aí eu vou aproveitar que eu vou dar uma passadinha lá para emprestar a lente para ele gravar o vídeo e vou ver esse carrão, ai meu Deus do céu, vamos pegar a estrada e vamos para lá que eu estou ansioso para ver esse carro, eu amo carro, vocês sabem, eu troco de carro o tempo todo, porque eu gosto de ficar pesquisando, eu gosto de ver modelo diferente, Então eu estou doido para ver esse carro lá, meu Deus do céu, oi, eu não quero ver não, veja, eu já estou vendo, veja, põe a mão, sente o cheiro, pode entrar, oi, oi, a maçaneta, oi, ele não tem a bordinha no vidro, tem a luzinha ali no chão, escrito Porsche, escrito Taikan 4S, é lógico, paga para entrar, nossa senhora, mano, é uma nave espacial isso aqui, é um avião, olha o tetão dele, bonito, velho, muito bonito esse vermelho, sério, tenho certeza que você ainda nem conseguiu mexer em tudo no carro, é muita coisa, que doido, olha o nomezinho aqui, a gente controla, rebolar essa cor aí, se você quiser mudar, Ah, troca o LED? Já gostei, já me ganhou o coração. Ah, ficou verdinho, clarinho, laranjinho, branco, branco, pode vir, vou ver ele saindo, ver o barulho que ele faz. Não, tu quer, ó, vamos lá, tu quer que ele saia em silêncio ou com um barulhinho de robô? Em silêncio. Tá. Aí depois a gente bota o barulhinho do robô, eu tenho medo de bater o carro, mano, o carro não tá fazendo barulho, mano, cara, não tá fazendo barulho nenhum, velho. Meu Deus do céu. Sabe o que que parece? Que tu soltou o freio de mão e tá deixando descer. De banguela. De banguela, não faz barulho nenhum, mano. Caraca, velho, isso aqui pra sair de madrugada é uma delícia. Que louco, ele vê tudinho. Caraca. Que difícil, você consegue ver, ó, se tem alguma coisa nas laterais. Aham. E dá pra tocar também, você quer ir atrás aqui. Ah, entendi. Você quer ver dos lados. Liga o barulhinho? Liga aí pra gente ver. Olha que da hora. Parece sua nave, mano. Você tá andando mais com ele ligado, né? Esse somzinho. Aham. É gostoso. De fora é mais alto. Deixa eu ver. Deixa eu ver. E se dá pra ouvir. Dá, dá pra ouvir mais. Dá pra ouvir, né? Ele vai dar a primeira acelerada. Ó, o carro já tá chegando ali, ó. Meu Deus, que porrada que eu tomei agora, velho. Ô, eu não esperava nunca isso. Meu Deus. Eu bati a cabeça. Eu bati a cabeça, pô. Muito forte, mano. Nossa. Ô, juro. É muito mais forte do que a outra. E a gente pegou, a gente pegou em movimento. Se a gente pegar com o carro parado... É mais forte ainda. É mais forte ainda. Cara, que susto. Não, assustei de verdade, velho. Vai, dá outra dessas, velho. Eu tô com medo, você tá muito quieto agora. Eu vou te avisar. Tá, por favor. Melhor, né? É melhor, porque senão... O cara assusta, pô. Pergunta alguma coisa e eu vou tentar responder. O carro em movimento? É. Uma pergunta simples. Vamos fazer uma pergunta bem simples. Quanto é 5 mais 4? Não dá pra segurar o corpo pra frente. Me empresta o celular. Tu quer fazer aquilo? Ponto aqui no meu peito. Parece segura. Ele tá com 80km de autonomia. Quando a bateria tá chegando assim nessa quilometragem pra baixo, o carro vai perdendo um pouco de força. Entendi. Então pode ser que ele seja mais forte que isso se ele estiver mais carregado. Ah, tá. Entendi. É porque tá acabando a bateria. Eu vou deixar o celular aqui no meu peito apoiado, ele vai acelerar e a gente vai ver se o celular vai ficar. Você vai grudar? Pode ir? Pode. Quando você quiser. O celular tá aqui, ó. Olha o celular preso aqui! É tão bom, né? Véi, que carro incrível. Os bancos lá atrás é bonito, o teto é bonito. Eu tenho certeza que eu tô com mais dez pontos. Beleza, só por tá aqui dentro. Se eu abrir o vidro aqui fora eu conquisto todo mundo. Rapaziada, a gente parou aqui só pra admirar ele no sol aqui, porque lá a gente tava dentro da garagem. Olha aqui. Ele é largão, né? Olha aqui, véi. Tu achou ele largão? Eu acho ele largão. Deixa eu ver. Eu tenho a impressão dele aqui. Eu acho ele... Ele é largo mesmo. Ele tem uma cintura tipo de mulher, pô. Ele tem uma cinturinha bonita. Ele tem a bundinha e sobe uma cintura assim. É bonito. Corpo violão. É, ele é mais largo mesmo. Eu achei que ele não fosse tanto. Mano do céu, olha. Olha esse bolo aqui. Abre, abre pra nós. Lindonso, lindonso. É, você aperta o botão e ele abre. E esse aqui é o step. Não, não aproveita nada, né? É, velho. Esse está cheio, né? Eu vou andar sem step, velho. Porque o cliente Porsche, ele tem assistência 24 horas de reboque da própria Porsche. Porque se der problema no pneu, eu posso ligar pra eles e eles vão vir resgatar o carro. Ah, entendi. Se eu não tiver step. Entendi, mas se tirar o step aqui fica grandão, pô. É, tu. Oxi, essa chave. Que louco é o carro, né? Ah, que bonitinho, velho. Muito doido. Estou conversando aqui com ele. Hoje eu não tenho coragem de dirigir. Mas se esse vídeo tiver muito like, tiver muito comentário, eu vou dirigir esse carro aqui e perto daí pra abrir o que dá frente. Eu esqueci disso. Não tem motor na frente, né? Não. Ah, tu vai na padaria comprar um pão. Aí você abre da frente e bota aqui, ó. Quem tá de longe, tá? Vai, vai. O cara tá correndo pão no motor. Tem um carro desse pra dar manutenção é muito difícil, pô. É? Porque ele só tem a bateria. Tem tipo aquelas correntes, aquele monte de cabo. Só tem água. É só a água do Parabisa que é aqui. E a bateria garantia de 10 anos. Isso. Se eu usei o carro por 7 anos deu problema, eles tem que me dar outro. Nova. Isso é muito bom, velho. Aí os clientes falam assim. Eu vi algumas pessoas que compraram o carro falando assim. Quando der 9 anos, eu quero que ela exploda. Pra eles me dar uma nova. Vai depender de vocês. Se tiver muito like, eu dirijo esse carro. Que lindo demais. Acabei de passar ali no pão de açúcar. Já fiz as compras. Já aproveitei e comprei um Gatorade. Porque quando eu saí de casa eu não comi nada, nada, nada. E eu já recebi logo uma quantidade muito grande de adrenalina na minha cara logo cedo. Eu gosto, velho. Só que eu não comi nada. Aproveitei e dei uma passadinha aqui na cara da minha mãe e dos meus avós. E aí, vô, já tá com saudade de mim? Vou ficar vindo aqui todo dia. Já acostumou? Ainda não. Ainda não? Mas vou ficar vindo aqui direto. Não vai se livrar de mim, não. Vamos ver se a Júlia tá acordada aqui. Bom dia. Alô. A Júlia tá fingindo de estar dormindo. Ah, Júlia. Bom dia. E são horas de estar deitada, Júlia. Já tá na hora de almoçar, comer. Foi dormir tarde, né? Já tô falando. Vocês não vão se livrar de mim. Eu vou vir aqui todo dia. Encher o saco de vocês. Que pena. Quero saber quando é que você vai lá pra minha casa, Júlia. Mas tem que pegar e me levar, né? Não tem como ir sozinho. Vamos agora, então. Aí. Aí depois eu vou marcar pra você lá pra minha casa. Ela já foi, mano. Eu não gravei. Então tecnicamente nem aconteceu pra vocês. Mas depois ela vai lá em casa. Aí eu vou gravar. Vai dormir. Vai dormir. Minha mamãe. Bom dia. Tudo bom? Tudo. Trouxe a roupa suja pra lá. Vai que eu não tenho máquina ainda. Não pode poder lavar aqui. Vai, vai. Porque aí você pode vir aqui todo dia. Tá bom, pode ser. A parte lá de fora, onde vai ter área gourmet, também vai ficar lavanderia. E como não tá pronto, eu não tenho onde lavar a roupa. Minha mãe nem acha ruim eu ter que vir aqui. Não. Tá gostando, né? Não, aqui não. Aqui não? Eu nem venho aqui. Por quê? Não, porque olha só. Tudo selado, não tem nada. É porque lá tá sem armário. Por isso que eu ainda não levei minhas coisas aqui tudinho. Isso. O que que é isso? Multa? Eu nem quero. Não. Pode devolver a multa. Quero não. Rapaziada, tamo aqui no dia seguinte porque ontem eu esqueci de finalizar esse vídeo. Mas eu voltei pra casa, guardei as compras que eu fiz no mercado. Tudo bonitinho. Fiquei lá à tarde com a minha mãe, aproveitei o dia. Tem momentos assim que eu também nem gosto de gravar. Eu gosto só de aproveitar, é melhor. E aí acabou que ontem eu não consegui finalizar esse vídeo. Por isso que eu tô vindo aqui no dia seguinte, na minha casinha de volta. Cês viram, mano? Eu andei na Porsche lá, tomei um susto pra caramba. Ou é muito forte, é a força daquele carro. Cês não tem ideia. Porque, tipo assim, é um carro elétrico. E é diferente dos carros normais. Tipo, os carros a combustão. Carro a combustão, você pisa. Aí ele manda o comando pro motor. E aí ele acelera. Só que geralmente não é tão forte assim. Pelo menos os carros que eu andei, né? Aquele carro, parece que o torque é instantâneo, mano. Ele tocou no acelerador, puf, o negócio voa assim, pra trás. E cê não espera nunca, velho. Mas é muito da hora, muito legal a adrenalina. Gostei pra caramba. E ele que deu a ideia de eu dirigir e ver o que que eu acho. Só que vai depender de vocês, mano. Se esse vídeo tiver muito, mas muito, muito like. Mais de 15 mil likes aí eu dirijo esse carro. Vai depender de vocês aí. Mas então é isso, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Clica no like, se inscreve no canal. E eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu, até a próxima. Ué.